A prateleira que sempre coloca em destaque os últimos lançamentos literários está cheia de livros diferentes. Autores guaxupianos como Luiz Puntel, Marilete Zampar e Regina Otero estão ao alcance das mãos dos leitores. Esta é a primeira vez que a Biblioteca Municipal dá destaque aos filhos da cidade. Especialmente fazer a população de guaxupé conhecer todos os autores que tem na cidade. Porque muita gente conhece alguns deles, mas não todos e é justamente por isso. Os primeiros visitantes são os alunos da Escola Municipal Delfim Moreira. Heron, de 10 anos, tem gosto pela mitologia e história. Por isso, o livro escolhido foi sobre a história da comarca de guaxupé, de autoria de Moacir Silva. Já ouvi falar do Elio José e dos outros já ouvi falar assim, mas não conheço muito bem. A exposição exibe 170 obras de 33 autores. Entre livros adultos e infantis, um escritor se destaca. Por que você escolheu o Elio? Porque tem uma imaginação muito boa e o mundo dos livros deles não está igual. Assim como a colega Vitória, que é uma frequentadora assídua do local. Tem vários, mas o meu preferido é do Elio José. Segundo o Rodrigo, são poucos os frequentadores que conhecem os escritores da cidade. No momento, a gente conta com 170 obras de autores da cidade, de 33 autores da cidade no nosso acervo.